Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se você não é inscrito ainda no canal, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para mim, deixa seu joinha e deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo galera, isso mesmo! Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre betas. A galera aí tem muita dúvida sobre peixe beta, tem muita gente colocando beta em aquário sem bomba, em aquário não adequado, então eu tenho muita experiência para falar para vocês sobre peixe beta galera, isso mesmo! Fica até no final do vídeo que eu vou explicar para vocês o passo a passo certo em como você tem um peixe beta em sua casa. Parece difícil? Não, negativo! É a coisa mais simples que tem, é mais simples que você ter aquário comunitário, é mais simples que você ter aquário grande, é mais simples que você ter aquário pequeno galera, vamos lá? Deixa eu explicar para vocês, para vocês terem beta em aquário, é necessário vocês terem um aquário de 20 centímetros, de comprimento, 40 centímetros, de 50 centímetros, não importa nem o comprimento e nem a largura, agora a altura tem de ser 20 centímetros, por que John não pode ser 30 centímetros de altura, 40 centímetros, 50 centímetros? Porque ele é um peixe pessoal, que ele respira fora da água, ele não é um peixe que ele é igual aos outros, que respira no fundo da água, ele respira fora pessoal, então ele cansa muito para ir na superfície do aquário, respirar e descer de novo, vocês me entenderam? A comprimento do aquário, a largura não importa, a altura tem de ser 20 centímetros para ele, vocês podem estar enfeitando seu aquário com pedras artificiais, plantas artificiais, ou então até fazer um plantadinho para ele galera, vocês me entenderam? O pH do peixe, beta, ele é de 6.8 a 7.4, isso mesmo, então quer dizer o que? Ele vende na água alcalina e vende na água ácida, vocês me entenderam? Ah John, mas me explica uma coisa aqui, já que você está falando sobre betas, pode pôr beta em aquário comunitário? Sim galera, pode pôr beta em aquário comunitário, sim pessoal, mas peraí, não aconselho vocês pôr beta em aquário comunitário, aquário que tem uma bomba muito forte pessoal, não aconselho porque o peixe, você vai cansar esse peixe, ele não vai conseguir sobreviver e vem a óbito, vocês me entenderam? Tem de ser um plantadinho ali que necessita de baixa rotação de bomba para aquário mesmo, só aquele filtro ranguion, cascatinha que cai ali do lado, nada de bomba que fica jogando para frente do aquário ali, a água fica fazendo isso, aquela movimentação pesada, aconselho vocês ter aquário comunitário de beta, com beta, mas filtro ranguion, de cascatinha viu galera? Vocês estão gostando da dica? Continuando aqui falando para vocês, depois que vocês fez isso, é necessário vocês terem um teste PH, vocês me entenderam? Agora o que eu não aconselho é vocês colocarem um beta dentro de um aquário pequenininho, no máximo de 5 litros, no máximo de 10 litros, eu não aconselho pessoal, vocês me entenderam? Gostaram da dica? Deixa lá embaixo para mim nos comentários, o que vocês acharam? Fui! Fui!